Boa tarde. Sim, acho que aquele friozinho na barriga a gente vai ter sempre. Quando um esporte está valendo pontos, valendo alguma coisa, sempre vai ter aquele friozinho na barriga. E a nossa preparação acaba praticamente hoje, acho que é o último dia de treinamento. Acho que o professor já procurou passar para nós algumas coisas do adversário para que a gente possa acatar isso e colocar em prática no jogo. Eduardo, você se destaca por ser um bom batedor de falta. Isso vai ajudar aqui no Botafogo? Acho que não só eu, acho que tem o Elton também, tem o Daniel, que são bons jogadores na bola parada. Acho que isso pode ajudar a nossa equipe. Esperamos que no sul longo do campanato a gente possa fazer gols de bola parada e possa nos ajudar com esses pontos também. Na hora de bater falta, tem algum jogador que você se inspira? Não, acho que não tem um que possa me inspirar. Acho que na época, quando eu passei na base do Guarani, praticamente eu passei acho que cinco anos, praticamente do infantil até o profissional. Teve uma época que o Neto, acho que procurou ensinar a gente um pouco, algumas vezes bate falta e eu acabei, acho que pegando algumas coisinhas, algumas dicas deles que possam facilitar na batida da falta. Guarul, com relação à expectativa do torcedor em cima da sua pessoa, todo mundo, até acho que você lembra quando você foi apresentado aqui, a sala estava lotada, inclusive tinha mais torcedor que jornalista aqui dentro. O que você pode falar para esse torcedor agora, com a preparação toda encerrada, o time está pronto para jogar, enfim, vocês treinaram o que tinha que treinar. O torcedor que chegou aqui confiante na sua chegada, ele pode continuar confiante? Vocês vão conseguir essa classificação? Vocês vão conseguir um bom resultado lá em Brasília? Com certeza o pensamento de todos é buscar essa classificação. Eu sei da responsabilidade que tem, não só de mim, mas de todos os jogadores do Botafogo, essa pressão que a gente vai precisar para conseguir essa classificação. E acho que o que a gente pode falar para o torcedor é ser confiante e nos apoiar sempre, que a gente vai lutar bastante para buscar essa classificação. Agora, o Gama tem sido bastante elogiado naquela região, o Botafogo também vende um bom campeonato paulista aqui. O que pode pesar mais agora nesse início de campeonato? Você falou, acho que são duas excelentes equipes, que todo mundo está falando em si que vão brigar pela classificação, mas agora, como falou, acho que valendo os três pontos ali dentro, é que o bicho vai pegar mesmo, a gente vai procurar dar o melhor de cada um. A gente sabe que vai ser um jogo difícil fora de casa, a pressão vai ser grande, a torcida dele também, mas a gente está consciente que a gente vai para Brasília fazer um excelente jogo e conseguir somar pontos também. Gualu, você também está preparado, além de psicologicamente e fisicamente? Por que eu te pergunto isso? No jogo treino contra o Penapolense, que foi onde a gente pôde acompanhar, o pessoal marca você, acho que um pouco mais pesado, chega um pouco mais junto. Em Piracicaba foi assim também, em São Carlos, em Leme também, o pessoal chegava mais junto. Você também está preparado nessa parte aí de que os caras vão chegar mais pesados em cima de você? Porque, por ser baixinho, no primeiro momento eu acho que é inofensivo, e também por ser o motor dessa equipe? Inclusive eu já cheguei a comentar com o Luiz, acho que eu estava me sentindo muito bem, acho que a preparação, quando eu cheguei do começo foi muito benéfica para mim, acho que estou me sentindo bem fisicamente, e essa função que eu faço dentro de campo tem que se movimentar bastante, porque geralmente tem uma marcação individual, então meu papel de campo é movimentar, correr para vários lados, tentar sair da marcação para criar jogadas para nossa equipe. E aí